Então pessoal, vamos lá aprender a fazer esse iogurte grego, light, zero açúcar, zero gordura, super legal pra quem faz dieta. Então vamos lá os ingredientes. Você vai precisar de leite desnatado, de preferência de zero gordura, um iogurte zero também gordura e desnatado, e uma vasilha, bem simplesinho, né? Dá pra todo mundo fazer, fácil, fácil. Então a vasilha tem que estar bem limpa, de verdade, e a gente vai colocar os 2 litros de leite aí dentro da vasilha. Os ingredientes vão estar aqui lá no blog, no post do blog. Então vai colocar os 2 litros de leite dentro dessa vasilha, vai colocar no micro-ondas e vai colocar mais ou menos uns 4 minutos pra que o leite fique com 40 graus. Ele não pode ferver, ele não pode ficar quente, você tem que botar o dedo dentro do leite e aguentar o seu dedo lá dentro, sabe? Não pode ficar muito, muito quente, não. Então, passou os 4 minutos, a gente vai tirar, o leite vai estar morno assim, nos seus 40 graus mais ou menos. E a gente vai, eu vou mexer um pouquinho, que é pra, tipo, misturar um pouquinho a temperatura, ficar tudo igual, sabe? Não ficar uma parte, sei lá, eu acho bom. E aí você vai derramar todo o conteúdo do potinho do iogurte dentro do leite, todo mesmo. E depois você vai mexer esse leite pra que esse iogurte dissolva no leite, ele volte a ser leite, sabe? O leite fique, é, o iogurte derreta todo no leite. Depois de todo o derretidozinho que você vê, assim, que o leite tá, não tá sem bolinhas do iogurte, você vai tampar, bem tampadinho. Essa, esse tapa-OL tampa bem direitinho, mas aí eu resolvi usar um papel filme pra ter certeza que não vai entrar nenhum lá, enquanto ele vai tá, passar a madrugada, né? Dentro do forno, eu fiz essa receita de noite. Aí eu deixei ele dentro do forno até outro dia de manhã, até umas 8 horas da manhã. Eu acho que o cálculo foi mais ou menos de 12 horas, por aí. Mas dentro do forno desligado, minha gente, pelo amor de Deus. Então aí eu tampei bem direitinho o papel filme. Aí você vai cobrir o forno com a toalha, ou com algum lençol, alguma coisa. O forno desligado, minha gente, pelo amor de Deus. E vai fazer uma caminha com o tapaué, fechar e deixar ir. Então no outro dia de manhã eu acordei e fui ver como tava. Tava super apreensivo, você vai saber se tinha dado certo. Foi a primeira vez que eu fiz, né? Aí você vai ver que o iogurte vai tá bem durinho. Com textura de iogurte mesmo, tá vendo? Então agora a gente vai pro próximo passo. Você vai precisar de uma panela, um recipiente e uma... Qual o nome disso? Esse é o que vocês estão vendo. E vai cobrir com um pano limpo também. E derramar o conteúdo dentro dele. Cobrir direitinho... Ah, uma peneira. Cobrir direitinho com pano e tal. E vai pra geladeira. Eu fiz isso com todo o conteúdo daqui, com várias panelas. Vocês podem ver a panela, a peneira, um paninho limpo em cima da peneira. Derramou o conteúdo dentro da peneira, fechou. E coloquei dentro da geladeira. E fui embora pra faculdade. E quando foi de noite, apresenta a hora da noite, oito horas, eu tirei da geladeira. Então vocês vão ver que isso aí é o soro que escorreu todo do iogurte, né? Aí eu tirei. E assim... Às vezes o iogurte fica bem grudadinho no pano, como vocês estão vendo aí. Mas outras vezes ele cai, sabe? Fica mais durinho. Depende, acho que, do tempo que você deixa na geladeira a consistência dele. Assim, enquanto o tempo ele vai ficar escorrendo. Mas ele ficou bem cremoso. Tem gente que gosta de usar esse iogurte também. Essa base aí que vocês estão vendo. E botar um pouquinho de sal e tal. E orégano. Dizem que fica bom. Então eu... O meu eu fiz doce, né? Eu fiz porque eu tô fazendo iogurte grego. Então eu coloquei adoçante. Assim é o meu gosto. E botei a essência de baunilha também. Essa daí é meio amarelada, mas... Deixou meio amarelo, sabe? Mas tudo bem. Então eu mexi bem pra misturar o adoçante e a essência de baunilha. E você pode fazer o que você quiser com a essência de baunilha. Assim eu prefiro acercer esse baunilha porque fica realmente parecido com iogurte grego. E olha só a consistência que ele fica. Fica bem durinho. Bem gostoso mesmo. Ficou uma delícia. Então ficou assim, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A receita vai estar lá no blog. Com todo o passo a passo escrito. Bem direitinho. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ir lá procurar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Me marquem lá no Instagram pra mostrar o que vocês fizeram. Um beijo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!